E pra começar o ver mais, um registro maravilhoso. Como é lindo ver o nosso povo sendo solidário, né? Tem telinha da campanha do agasalho? Acabei não prevendo aí, se der pra eu colocar, a gente coloca. Porque nós vamos lá, ó, tá aí, ó. Você é a peça que faltava, você é a peça que faltava. A gente tá vendo que a campanha do agasalho da NDTV está mobilizando toda a região. A Manu Justino vai mostrar uma turminha lá da Satic, que fez muito bonito. São os Guardiões do Fogo, que arrecadaram muitas peças de agasalho para ajudar quem precisa. Vem comigo! Os pequenos da Educação Infantil do Colégio Satic deram um show de solidariedade na arrecadação de peças pra campanha do agasalho da NDTV. O Carlos tem só cinco aninhos e mobilizou toda a família pra doar peças que não usavam mais e que vão aquecer outras famílias neste inverno. Ajudi a minha mãe a escolher as roupas, as meias, as touca, roupa, cobertor, travesseiro, touca, luva. Bastante coisa, então, né? Uhum. Bastante coisa. E com a Lívia não foi diferente. Ela também fez questão de contribuir com várias peças. Eu convidei meu avô e minha avó pra participar, que eles trouxeram cobertas e gorrinho, que a minha avó fez pra mim. Assim como eles, toda essa turminha se empenhou muito pra ajudar na campanha. Foi montado até um termômetro na sala de aula pra fazer a contagem das peças. Conforme aumentava o número de peças arrecadadas, a temperatura ia ficando mais quente. Podemos colocar essa sementinha do bem no coração deles e eu tenho certeza que as famílias e as crianças vão levar isso pra vida. Nós vamos continuar incentivando isso aqui e eles vão crescidinhos lembrar dessa atitude que eles tiveram e disseminar nas famílias, nos amigos e continuar fazendo isso. E as turmas da educação infantil se dividiram em grupos que representam as forças da natureza. Terra, água, ar e fogo. Essa turminha aqui são os guardiões do fogo e a gente vai até o estúdio da TV pra levar as doações. Vamos lá, galera? Sim! A gente organizou, né, em parceria com a Sática e claro, todo esse movimento. A gente convidou as demais turmas, os demais guardiões da natureza. Fomos muito bem acolhidos pelas outras turmas, as crianças se sensibilizaram e de fato contribuíram com essa campanha. Sem a participação das outras turmas também, a nossa campanha não seria tão especial. E depois de entregar as peças, eles aproveitaram pra conhecer os estúdios do Balanço Geral e ver mais. A alegria de estar e se ver na TV foi grande, mas a de saber que tudo isso foi por uma boa causa, foi ainda melhor. Ai, que lindo! Gente, adoro criança! Essa galerinha da Sática que fez muito bonito, gente! Que emocionante! Agradecer a coordenadora da educação infantil que eu conheço muito bem, foi professora do meu filho, a Lu. Maravilhosa! E a todos, né? Os guardiões da natureza, isso é tão legal, gente! Porque as crianças aprendem, elas vão levar isso pra vida. Isso é muito importante, a gente tem que educar na base, né? E, ó, deixa eu dar mais um recadinho. Então, você já fez a sua campanha, a sua doação pra campanha do agasalho? Aqui no Sul do Estado, nós temos vários parceiros. Lojas Milium, Heraldo Construções, KNN Idiomas, Afasc, Companhia do Exercício, a SIC Criciúma, né? A SIC Criciúma, Faculdades Exucre, Clínica Leve, Cronos Distribuidoras, Colégios Michel, Marista e Sátic, Loja de Imóveis Vitato, que quem assina aqui no nosso estúdio maravilhoso, aproveita e vai dar uma visitinha lá, Clínio Imagem e Oa Odontologia. Faça parte você também dessa mobilização. Obrigada.